Você quer mais espaço, você quer mais alegria, você quer mais conforto e diversão todo dia. Você quer muito mais, você quer ser feliz? Então agora vem, agora você tem muito mais shopping em São Luís. Vem aí o novo São Luís Shopping. Muito mais espaço, muito mais lojas, muito mais charme, muito mais alegria, muito mais diversão. Seis de maio, o São Luís Shopping vai ficar muito maior e muito melhor. Você quer mais espaço, você quer mais alegria, você quer mais conforto e diversão todo dia. Você quer muito mais, você quer ser feliz? Então agora vem, agora você tem muito mais shopping em São Luís. São Luís Shopping. Muito mais shopping pra você. Tchau.